Sra. Presidente, queria antes de mais agradecer a forma exemplar como o Sr. Relator conduziu os trabalhos e só assim é que chegamos a estes compromissos. Isto significa que há neste Parlamento um consenso alargado sobre o dever que temos na defesa dos direitos humanos. 2017 foi um ano marcado pela degradação desses direitos, pela redução da sociedade civil, do espaço social civil, perdão, e pelo enfraquecimento dos mecanismos democráticos em muitos países, inclusive na própria Europa. Mas seja dentro ou fora da Europa, continuaremos a defender o reforço e o apoio à promoção dos direitos humanos nas mais diversas áreas. Na liberdade de expressão, a liberdade religiosa, os direitos das minorias e dos migrantes, o combate à tortura, aos desaparecimentos forçados, à pena de morte, aos direitos das crianças, à igualdade de género e também uma referência à comunidade LGBTI. Apoiamos as ONGs e os defensores dos direitos humanos e ambientais, mas precisamos ser mais assertivos nos diálogos bilaterais, reforçando a formação daqueles que trabalham nessas organizações para que possam ajudar, de alguma maneira, na transição para regimes democráticos. O papel desta União tem sido fundamental na promoção dos direitos humanos. Todavia, creio que podemos ir mais longe. É preciso insistir na monitorização e na avaliação das ações levadas a cabo pela União Europeia, junto de países terceiros, nomeadamente através das suas delegações. Preocupa-me, particularmente, a liberdade de expressão no mundo e, citando os repórteres sem fronteiras, há uma subida do número de países com violações e abusos contra a imprensa livre, mesmo em território europeu. A liberdade de informação é essencial numa sociedade livre e democrática. É ela que permite a denúncia dos atentados contra todos os outros direitos. Testemuncia, também queria aqui referir o nome do realizador ucraniano, Oleg 79, detido na Rússia. Também ele este ano será galardoado com o prêmio de Shakerov e é um justo prêmio. Muito obrigada. Muito obrigado, Frau Kollegin Rodrigues. É uma minuto o Sr. Basir.